Hoje a gente vai discutir como fazer tabelas um pouco mais automatizadas, ou seja, tabelas onde as contas são feitas de formas automáticas. Como funciona isso? Vem comigo, vamos ver. Bem, aqui a gente tem uma tabela em que eu tenho produtos, quantidades, valor individual, subtotal e total. Como é que eu posso fazer essa conta de forma um pouco mais simples? A primeira coisa que eu sempre faço quando estou trabalhando com valores monetários é formatar a minha tabela. Repare que se o quadro branco custa 500 reais e eu dou um tab aqui, fica o valor 500. Mas eu estou mexendo com dinheiro, então eu prefiro deixar já formatado. Eu clico em tudo aqui com o botão direito em formato numérico, boto moeda. Repare que aparece uma série de opções, não é o escopo desse curso discutir isso por hora, então só dou OK. Repare que automaticamente aparece aqui 500 reais. Aqui no caso a gente está em um curso com a moeda brasileira, se você estiver em outro país vai aparecer a respectiva moeda que o LibreOffice estiver configurado para o seu país, certo? Então, 500, né? E aqui embaixo se agora eu boto o valor da televisão, sei lá, 400, você vê que ele já pega a moeda que era o que eu queria, beleza? Tudo bem. A pergunta é, como que eu faço essa conta? Eu tenho cada quadro branco custa 500 e eu tenho 5 unidades. Obviamente o valor total é 2.500, certo? Tudo bem. Televisão, cada uma custa 400, eu tenho 2, obviamente o valor total vai ser 800. Tudo bem. Agora você imagina que você tenha uma tabela com uma série de células. Tem como fazer isso de uma forma mais automatizada? Tem. Você pega e cria uma planilha. Tudo bem, você pode fazer isso. Só que o LibreOffice te dá uma opção a mais, de você não precisar nem pegar a calculadora, nem abrir uma planilha. Você faz tudo aqui no próprio editor de texto. No próprio relatório que você já está fazendo, você já consegue fazer as contas. Vamos lá? Bem, então basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu apago isso daqui, eu dou um igual, repara que quando eu clico em igual, abre-se aqui uma janela de fórmula, uma janela de fórmula, certo? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ele vai botar B2, asterisco, que é o vezes, né? E clico aqui. O que eu estou fazendo? Dizendo que esta célula aqui vai ser igual a esta célula vezes essa. Eu dou o Enter e olha o que acontece. Nossa, eu estou fazendo a conta direto na tabela no editor de texto. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Vamos testar embaixo de novo? Eu boto igual aqui de novo, marco esta célula aqui, vezes esta célula aqui. Olha lá, novamente ele fez a conta para mim. Aí você pode falar, poxa Marcos, eu vou ter que reproduzir isso em cada uma das células, clicar no igual, clicar na célula da esquerda e depois na outra. vou ter que fazer isso em cada, imagina que eu tenho mil linhas. Pô, isso vai dar trabalho. Tá bom, tá bom, eu vou te ajudar. Então vamos lá. O que você pode fazer? Voltando, vou apagar aqui, né? Eu clico em igual aqui, como eu fiz antes, vezes esta daqui. ele já pegou a equação nesta célula. Se você marcar a célula inteira, cuidado, se você marca só um pedaço ele não pega a equação. Você tem que marcar a célula inteira. Eu dou um CTRL-C e arrasto aqui para baixo e dou um CTRL-V. E pronto. Agora todas as suas células estão o que a gente chama de referência relativa. Todas as células estão indexadas. Por exemplo, se agora o projetor de slide eu digo que o valor dele é 700, eis que o valor já aparece aqui. Se o apresentador multimídia é 99, eis que o valor já aparece aqui. Muito mais prático, né? Do que você abrir uma planilha e você ter uma série de trabalhos quando tudo que você quer fazer é um relatório. Você faz direto no editor de texto. Então, se agora a gente quiser calcular o somatório, basta a gente usar a equação respectiva. É interessante que muitas das equações que a gente usa no LibreOffice Calc é parecida com as que são utilizadas no Excel. Então, é muito simples você migrar de um para o outro sem maiores problemas. Certo? Então, eu vou utilizar aqui uma equação bem conhecida. Igual. Quando você digitar o igual, repara que começa a piscar aqui em cima. Então, o ideal é você digitar aqui em cima a equação. Porque se você clica em qualquer uma das células, repara que ele vai indexando o que você está clicando. Isso pode gerar uma confusão na hora de criar a equação. Então, eu chego aqui e digito soma, certo? E abro parênteses. E aí eu digo o que eu quero somar. Eu vou arrastar aqui. Eu quero somar isso tudo aqui, certo? Volto aqui para cima e fecho parênteses. Então, eu quero a soma de daqui até aqui, que ele chama de D2 até D4, né? D5, aliás, né? Eu dou um Enter. Pronto. Eis que a minha conta está feita. Vamos admitir. Muito simples, né? Se você passa o mouse aqui em cima, repara que ele fica indexado. Ele está dizendo que esta célula aqui, que é a D2, ela é a multiplicação de B2 e C2. A de baixo é B3 vezes C3, que são essas duas aqui. Essa daqui é a multiplicação de B4 vezes C4, que são essas duas aqui. E essa daqui, que é a D5, é a multiplicação de B5 com C5. Certo? Beleza. Quais são as regras importantes agora quando você for editar esse documento? Primeiro, sempre quando for salvar, salva ele no formato LibreOffice.odt. Se você gravar para o formato Word, para o formato Doc, você vai, sem problema nenhum, vai se manter os valores, você não vai perder valor nenhum, tudo vai ficar certinho. Só que você perde essa indexação. Ou seja, se você alterar esse valor aqui, não vai alterar automaticamente outro valor. Alguém pode alegar, poxa, mas aí quando converte para Doc, eu perco. Mas na verdade, se você parar para pensar, o Word não tem isso. Como é que você vai converter do LibreOffice para o Word, uma coisa que não existe no Word? Então não tem como você converter. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela aula. Espero que seja útil. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, de dar o seu joinha, compartilhem com os amigos, que essa é a melhor forma de apoiar o nosso canal. Beleza, rapaziada? Um abraço. Até a próxima aula. Valeu! Legenda Adriana Zanotto